Fala aí, mano, tudo tranquilo que eu falo com vocês? É o Hooligans, vocês viram no último vídeo que a gente acabou de sair de uma dungeon e a galera já quis fazer outra, assim que eu gosto, mas a gente tem que continuar upando aqui, like a boss e pegar as missãozinhas da caveirinha, a missão de matar o boss ali, é uma dungeon do Mists of Pandaria, eu gosto meio que desse clima assim de mortos vivos, cara, é um bagulho que eu acho bem massa, então a gente vai apreciando aqui os gráficos da masmoa enquanto a gente vai tentando salvar os amiguinhos nesse tag aqui, como vocês viram no último vídeo, ele tá apanhando um pouco, mas nada que a gente consiga, não consiga, né, dar aquela salvada, ele tem uns feeling massa ali na hora de usar as skills de cura, o cara joga bem, não é ruim não, a gente fez uma dungeon de matar uns gigantinhos, o que é isso, gente? Olha, tem uma mesinha aqui, vamos aproveitar e encher a bag de food Olha lá, a aula começou Aqui já é um boss da hora, hein, esse boss aqui já é uma benção Eu vou mudar o bagulho, o hotzinho no tanque, porque aqui eu sei que ele vai tomar um pouco mais de dano Esse boss aqui a gente tem que matar rápido, porque ele vem congelando tudo que existe na face da terra Cara, eu tô estranhando, parece que tá mais bonito o gráfico do jogo, ué, quando eu parei não era assim não, véi Deixa eu ver como é que tá a qualidade gráfica aqui Ó, tá no set o gráfico, véi, não tá... Meu Deus, bate, bate no boss aí, galera, pelo amor de Deus Aí eu vou dar uns high laser nele aqui Cara, o cara tava lá em cima, eu acho Não é possível que ele tava lá em cima Tá moscando De boa É só ninguém puxar ninguém que tá de boa A gente mata Deu uma travadinha pra mim Nossa senhora O mago gel do agro Que sobrou pra todo mundo Mano, eu tô travando, gente O que tá acontecendo? Tem livro pra tudo quanto é lugar Olha esse lag Ufa Eu tô apertando skill, tô demorando pra skill sair Não sei o que tá acontecendo, tá dando essas travadinhas A gente acabou de fazer outra dungeon bem tranquilinha Acho que agora normalizou Estranho Foi só elogiar A gente tem que coletar a missão E pegar algumas coisas que tem aqui, né Eu só não sei quais coisas Aqui, ó, esses livros Pega um livrinho Ali tem outro trem Põe aqui Vamos pra lá, não tem nada Eu acho que nessa sala a gente só pega o livro Quase certeza Lute, né, não quer, né Tá bom Pegamos um pingente Melhor que o meu? Talvez Talvez sim, talvez não Agora normalizou Foi só o boss mesmo que Deixou a gente um pouco aflito Deixa eu ver quanto que tá de Ah, eu tô com 230 e 348 de MS Eu esqueci de abrir o meu ping, velho Segura a franga aí, tanque Quando o MS fica muito alto assim, cara Jogar de healer é difícil A gente tem um casulão Pra poder dar uma salvada Deixa eu dar um despear o meu tanquezinho aqui Caraca, velho O que que tá acontecendo? Internet Acho que é a minha internet Que tá dando essas Essas doideiras Essas doideiras E o tanque tá sem limites, cara O tanque tá sem limites O cara tá furioso Tanque, usa os seus trem aí, cara Usa, usa o seu poder Todo mundo Usa o debuff Nessa sala aqui tem que pegar mais alguma coisa Mas eu acho que é só depois que mata o boss Ah não, aqui ó Tem que pegar this book Pronto, guys Ah, é necessário muita coragem Para desafiar a senhora da ilusão E então Mostre do que você é capaz Vamos lá, galera Mostra aí o que vocês são capazes Eu vou dar um barracite aqui Tá tranquilo Trocar uma ideia com a galera do chá Mentira E o medo E o medo de deixar o tanque morrer nessa Aqui a gente tem que só matar esse povo Descobrir qual que é a verdadeira Descobriu qual que é a verdadeira? Dream do Dream Sei não, mas eu acho que o Monk vai ser o main, hein, manos Eita, porra Parece que o dano da galera aumentou agora São as mesmas pessoas? Tinha Hunter Tinha Hunter, tinha Mago Tinha Eudmon É o mesmo time da outra dungeon que a gente fez Tudo bom, tudo bom Essa sala aqui agora é foda Não, essa é de boa até Não, essa sala é tranquila Só fazendo um pool mais de leve Cuidem desses invocadores Seu doente A dublagem é muito boa, né A gente reclama às vezes que Que o jogo faz umas cagadas Mas tem que valorizar isso aí também Porque Tem muito jogo MMORPG bom, cara Que você Puta, pra jogar ele é insano Tipo Guild Wars, Final Fantasy O... Qual mais? Guild Wars, Final Fantasy Que são jogos excelentes, tá ligado? Só que eles não tem dublagem PT-BR, véi Igual o outro tem, então A única coisa que eu acho sem vergonha do Warcraft Que eles já deviam ter resolvido É que deveria ter servidor em São Paulo, véi Ou no Rio de Janeiro Mas deveria muito ter Deveria muito Porque olha o público de WoW do Brasil, cara Sem zoeira É muita gente, cara Muita gente E a Blizzard fica fazendo essas paradas aí Fora que, né Eles tão passando por uns perrengues Agora eu não sei que o lançamento de Shadowlands E o caixa da Blizzard deu uma melhorada Acredito que sim O Call of Duty também Vendeu que nem em água, né, cara Mais de 60 milhões de jogadores Então acredito que isso aí deu uma segurada Na parceria Active Wizard Aí o WoWzinho Agora ele pode se aproveitar um pouco disso Pra ter uma folga Pra poder se desenvolver melhor Esperemos que Shadowlands Seja tudo isso que a galera tá falando E que vai ser de bom, né, mano? Quero ver essa parada da torre É como se fosse uma torre dos magos Eu vi bem por cima como é que funciona Mas eu acho que no beta Já tem pra fazer, né Eu vi uma galera fazendo isso aí Tentar descobrir como é que faz E tentar trazer pra vocês aqui Porque é bem bacana Estilo, porque a torre dos magos, mano É um dos meus arrependimentos do Legion Porque principalmente o Druida Na época do Legion eu jogava de Druida Não sei se vocês lembram, né Aí tinha a aparência do Druida Feral Aquela rosa que eu peguei Azul lá, né Que é bonitona também Mas tinha a aparência do Druida Que ele fica assim Tipo, sai andando na loucura Em cima dos caras E eu não... Druida de bundinha que eu chamo Mas ele não... Eu não consegui pegar Então isso aí é um puta arrependimento Que eu tenho Vamos ver se nessa nova expansão A gente faz tudo que tem que ser feito Eita Calma aí, jovem Eu tô aqui que nem um doido também Pisando em fogo Pisando em tudo que tem direito Vou dar uma curada nesse... Esse Warrior Eu gosto de configurar o Elvui E colocar as... Nossa senhora Morreu Aí foi de base Foi de base Ufa Deu pra trazer ele de volta dos mortos É... Eu gosto de configurar com Um sistema de classe do Elvui Porque aí você só bate o olho aqui E você sabe quem que é, né Você não precisa ficar dando zoom nos caras Ó o Vulperin Você não precisa ficar dando zoom nos caras Ah não, velho É muito feio Não tem como não O Vulperin A racial dele é boa, né Mas o... A aparência dele Do menino É meio bad Essa parte da dungeon Me lembra ICC pra arregaçar Após esse bonecão aqui Quem tá batendo mais da galera ali É o Maguinho O Maguinho Arcano Eu também O cara tá metendo uma skill em área aqui também, né Só aquela explosão arcana que ele tá usando Tentar entrar no meio da galera E tentar dar umas skill em área Pra ver se eu consigo ficar pelo menos Bem no dano Tá só no chutinho Só no chutinho Se o ping ajudar Fica em segundo ali Tá bom, velho Ué, pôr um healer só nesse chutinho meia boca Fica em segundo no dano Tá ótimo Ó o ping, ó Meu amigo Eu esqueci de abrir o no ping, velho O O é triste por causa disso Se você não tiver um redutor de ping Você não joga, tá ligado A minha internet aqui ainda Que pega umas conexão que Sei lá por onde que passa, velho 561 de MS global, cara Como é que faz? Depois eu vou abrir o no ping No ping pelo menos ele estabiliza pra mim 150 Mais ou menos 130 150 Aí fica ali no amarelo, né No amarelo dá pra jogar Agora quando eu esqueço de abrir Puta merda Não sei se o servidor da Blizzard Também tá com estabilidade, né Pode ser Muita gente em casa Jogando, quarentena Comendo solto Pode ser Pode ser um fato Tamo bem, tamo bem Não quer matar aquele bicho ali não Tem que pegar aquele Esqueceu, menina Eu sou um promestre Eu comando os mortos vivos Não Vou descer Vou descer Achei que eles iam pular de lá E não iam me ajudar, velho Sorte que O tanque é parceiro Vou pegar o livrinho aqui já XP tá vindo Esse boss aqui é da hora Eu não consigo Eu não consigo Me defender Aí é zoado Acabem com isso Agora Antes que ele Agora é só sair de perto do foguinho Sua alma é minha Deixa eu dar o lado Raio Pra dar um Um damage É que ela bate muito, velho Esse dano que ela dá Não é brincadeira não, tá doido? Ufa! Se demorasse isso aí, eu juro pra vocês que eu não ia aguentar curar não, cara. Bom, aqui não tem mais livro pra pegar. Aqui tem um baúzinho. Ó, um goldinho. Não, o capuz eu não posso trocar não, tá doido? O capuz é do... Sectário, o que é isso, cara? Ah, essa sala que eu não gosto, mano. Essa sala aqui que eu acho ela mais difícil. Sei lá, porque se agrar os bichos ali, vem bicho lá da PQP. É um dano muito alto com essas explosãozinhas que eles dão, essas bolinhas roxas que eles tacam. Olha que o tanto de bicho que tem ali pra baixo, ó. Agro aquilo ali é wipe. Eu não consigo segurar tanto, não. Mas aqui eu posso dar uma ajudinha. Vou dar uma salvada no tanque aqui. Boa. Esse bicho tem como tomar uma poção e virar ele, cara. Eu não sei se são essas poções aqui. Acho que não, né? É um lugar que você pega a poção, não lembro agora, que você consegue virar ele. Doutor Jack e Mr. Hyde aí. Isso, tanque. Ah, o tanque que tem noção é outra parada, né? É outras ideias. Só que fudeu. A grújula de cima também. Isso daqui é bodybuild. Ah, o maluco virou outra, hein? Como é que faz? Pegaram o livro? Pegaram, né? Ah, pegaram. Boa. Boa, 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 boa. Entrega a missão. 24k de XP de graça. Nesse level, 24k de XP é uma benção, né? Uma missão dentro da dungeon. Caraca, já acabou, mano. A aula começou. A aula começou. Esse cara aqui é o cara que fica teleportando a gente pra dentro da sala ali. Pelo engano, ele é o último. Ele é o último. Se pegar... Oh, se pegar mais dois níveis aqui e for pra 55, aí... Então, vi vantagem, hein, esse bônus de XP. Dá um despeuzinho. Acho que agora que ele vai começar a teleportar, galera. Dura lição. Olha lá, mandou justo o tanque. Oh, Jesus. O tanque não... E o tanque não Theft. rebento essa galerinha. E o tanque não é fácil, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Despeçado! Nossa, velho! Em duas dungeons o que a gente fez foi 5 níveis! Mano! Vocês zueiram, velho! Vamos botar esse personagem no level 100 Encassetado rapidão, meus mano! Rapidones! Thank you, guys! Thank you, guys! I need to go to Paladino! Thank you very much! Manos, então é isso! Obrigado se vocês assistiram esse vídeo! Quem tá acompanhando aí o Up do Monk Eu vou deixar os vídeos do Monk tudo numa playlist aqui no canal E eu vou começar a soltar outros vídeos também Tá tudo meio correria por enquanto A gente tá se adaptando, mas logo logo A gente vai aproveitar mais esse bônus E vamos conseguir fazer bem mais coisas no jogo Deixem sugestões de que vocês querem ver aqui no canal E obrigado por estarem comigo Sempre aqui nos vídeos, tamo junto, obrigado! Não esquece de deixar o like se você não é inscrito, se inscrever E, mano, é nóis! Vocês tão ligados que é nóis demais? Valeu! Ó, um abraço, tamo junto Até o próximo vídeo Que provavelmente amanhã já, né? Só ligado quando eu começo a gravar o vídeo de outro dia Então, dale! Nois, manos! Abraço!